MÚSICA 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 Então, pra você clicar no jogo aí Que você não precisa baixar o jogo Você roda o seu navegador se você quiser E é um jogo de navegador E é muito leve, cara Então você roda em qualquer navegador Pegamos mais outro aqui E vamos que vamos 9 barra 1, Jack Também tô melhorando o jogo Não sei se os caras que são tão ruins assim na partida Mas se eu sou tão bom assim, ó O cara tá aqui O cara tá tentando me dar um bastãozado na cabeça, mano Sai, cuzão Ah, mano, o cara tá trolando, velho O cara tá de matou de taco De taco de beisebol Aí, velho Aí você tá trolando, cuzão Tem uns caras taradão de faca aqui no Black Black também, velho Meu Deus, cara Esse cara tá muito... Esse cara tá lagado, velho Ah, desisto, velho Desisto de matar você, velho Você tá muito lagado, Berg O cara tá muito lagado, clã Mais um ali, ó Na cabeça Já que tem mais Já que tem mais por aqui, hein Onde é que tem mais? Tem um safadinha... Ah, velho Tem um safadinha ali, ó E vamos que vamos O zika da nossa frente aí O zika da nossa frente Tá 3 barra 3 aí, mano Vamos passar nesse zika, velho Vamos passar nesse zika aí Que a gente tem que ficar em primeiro Que eu tenho que mostrar Que eu tô melhorando aqui no jogo, né, clã Tem um safado ali Olha o cara Tecou, mano Olha isso Shitek tecou Mano, Berg Aparece de novo, cuzão Apareceu do outro lado agora Me trollou Fui trollado, clã Cadê o cara? Cadê ele, ó Olha o safado lá Olha o safado Tá tecado, velho Deu um tiro de Shitek nele Cadê o safado? Ah, cadê o cara, velho O cara, os caras, os caras Não são tão a cara aqui no game, cara Quando o cara fica só pulando assim Hein? E os bergui Vou lá buscar aquele cara, clã Vou ter que ir lá buscar aquele cara Tá tecado ainda ele, ó Vou por aqui, ó Vou pular aqui Cadê o safado? Tá aqui não, safado, hein Vou matar os caras à costinha, ó Meu Deus do céu Ninguém tá vendo Ai, meu Deus, clã Vamos lá, calma no game Vamos ter calma, vamos ter calma É a Shitek tá Tá bugada, então Por isso que a gente tá errando vários tiros Tem um cara ali Só a cabecinha dele Onde é que tem mais? Tem mais, ó Aqui é o safado que eu tava tecado Meu Deus, tira o passo na orelha do cara Tira o passo na orelha do cara Mas não... Ah, o cara me matou agora O Zika tá 18 barra 8 Vamos passar do Zika Vamos passar do Zika, mano O foco passar do Zika, hein Não, cara Não pode ser, clã Vou trocar de Snipe Vou de Hamilton Vamos de Hamilton Cara, essa Hamilton Ela é bem da hora Porque ela é leve, cara É muito leve Só que ela tem um problema também Que ela teca, velho É uma Snipe que teca Mas ela é boa Só que ela teca, mano Então Aí fica complicado O cara aqui Meu Deus, cara Nas co... O cara tava no ar, velho Como assim o cara tava voando? Ah, meu peru Cara, a Hamilton Eu acho que não é pra mim, não, mano Eu matei um com ela Só que o tiro dela Não vai reto, velho Como ela é bem maneira O tiro dela vai... Varia bastante, velho Pegamos um Mais um aqui, ó Só porque eu falei mal da Snipe Agora eu tô matando tudo com ela Mais um aqui Vamos buscar aquele cara que tem ali Tem um safado ali, ó Vamos pegar o safado que tá ali Cai ele, ó Mata ele, brother Boa Morreu um soco Tem mais dois aqui, ó Um HS Nossa, aqui HS sem mira, hein Tomou sem mira Mais um ali Mais outro ali, ó Mais outro ali, hein Não deixe nem sair da base, clã Passamos já o Zika Tamo com 20 de frag já Passamos o Zika Boa, clã Boa, clã Vou até... Vou colocar o The Snipe Vamos colocar aqui agora a... Barrent, barreta, cara Tamo com barreta aqui Vamos meter a barreta Vamos meter a barreta, cara A barreta é... Ela é boa, mano A barreta é boa Porque você sabe que ela não vai tecar Porque ela não teca, velho Ela é OP, mano Meu Deus do céu, mano Olha isso, velho Qual a dificuldade de acertar um tiro desse, mano Eu não sei, velho Vamos que vamos Falta 2 kills, clã Falta 2 kills, meu Deus Peguei um... Ah, mano Como assim, bag? Galera, então é isso, cara Vídeo de hoje de Bloodstrike Modo Snipe Snipe de treinamento, clã Tamo aí Ficamos com quanto, mano? Ficamos com 20 barra 10 É isso mesmo? 20 barra 10, mano Um fragzinho bem bom Aqui no Bloodstrike Tamo melhorando ainda, cara Se você curte a série Se você curte o Bloodstrike Vou deixar o link Pra você estar baixando o jogo Pra você jogar o jogo É nóis, tamo junto Clã, valeu Falou um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis, caralho